Eu quero vergon, eu quero vergon Não precisa ser de placa, eu quero vergon Hoje o Faz Esportes vem aqui no Morumbi Pra acompanhar a apresentação dele ali, ó Nada mais, nada menos que o Luiz Fabiano Mais de 40 mil pessoas vieram ao Morumbi hoje Nesse final de noite Vamos pra coletiva aí pessoal e acompanhar o que acontece lá Estou aqui com o Andreas, atual guitarrista do Sepultura Bom Andreas, ele já tocou com tudo e poder esse show, né, acredito Mas uma coisa que não é diretamente pro Sepultura É a paralela, é o Fabiano e você vai tocar Já terá algum livro desse, já tocou com uma coisa parecida assim Ufa, cara, eu nunca imaginei participar de um negócio desse Mesmo que a festa é uma coisa única pro jogador, né De São Paulo, que tá voltando pra casa O Fabiano é um nome espetacular Eu sinto muito honrado e um privilégio de estar fazendo parte dessa festa Vai ser uma experiência única, com certeza Mesmo se acontecer uma outra, vai ser diferente Porque isso aqui é uma coisa muito especial Aqui é o meu lado do professor Pablo Fez uma música dedicada a Luiz Fabiano É meu parceiro também Meu professor Bom Pablo, queria que você faça um pouco Da música que você fez pra ele Como que surgiu a ideia Enfim, pô, foi muito legal Primeiro que eu sou São Paulino quase que por obrigação Meu nome é Pablo Por causa do Pablo Forlan, que jogou aqui no São Paulo Pai do Forlan E assim, sempre São Paulino doente Alucinado, você sabe disso De vir no estádio, gritar, chorar, torcer E na época da Copa do Mundo Eu sentia com o Luiz Fabiano Pô, o cara tava fazendo muito pelo Brasil E a mídia, às vezes, acho que não reconhecia ele como de merecimento Aí eu falei, meu, vou fazer uma música pra ele E assim, a música, meu, extrapolou assim as minhas expectativas Porque assim que eu postei a música no YouTube Ele ouviu a música Se emocionou, foi atrás Ou seja, ele quis me conhecer Hoje a gente é amigo, a gente se fala todo dia E a música é isso daí, cara Ela descreve a trajetória dele Ela tá ficando defasada Porque preciso fazer uma partezinha aí da volta dele pro São Paulo Mas é isso daí, cara A música é por emoção E eu fico muito feliz de poder ter contribuído com isso Coisas que ele gosta, a família dele Todo mundo fala Pô, essa música passa um filme na nossa cabeça E por hoje tá aqui No Morumbi aqui Junto com 45 mil soberanos Gritando a volta do Fabuloso Valeu A música Obrigado. Depois da festa que a gente acompanhou lá embaixo no camado, com mais de 45 mil pessoas, a gente subiu aqui para o Salão Nobre do Morovi para acompanhar a coletiva dele, Luiz Fabiano, que está lá dentro falando. Vamos lá ver o que ele tem para falar para os analistas. Eu venho para ganhar títulos. Lógico que tem algumas coisas importantes, sei lá, chegar a ser o quinto artilheiro da história de São Paulo, que seria uma coisa bonita, né? Mas meu principal objetivo hoje é conquistar títulos. Eu venho para conquistar títulos. Tenho quatro anos, tenho muito tempo para isso. Eu acho que se não ganhar no primeiro ano, a pressão é muito grande. Mas eu venho para ganhar títulos e eu acredito que com esse grupo, que tem o São Paulo hoje, é possível. Porque tem muito talento dentro desse grupo de jogadores. foi demais. É que com Morumbi cabe bastante gente, né? Por isso que vem bastante gente. E o estado do São Paulo é grande. Mostra a grandeza que tem o São Paulo, né? O torcedor São Paulo, na hora que precisa, ele mostra que realmente ele tem esse amor pelo clube. E, pô, agradecer tudo que foi feito para que isso acontecesse, né? Foi um trabalho de três semanas. Desde quando eu assinei o contrato em Sevilha, começou esse trabalho todo. Começou o planejamento para essa festa e, pô, deu tudo certo. Foi muito legal. O Rogério pretendo fazer um acordo, né? Vou cavar três faltas em frente à área e ele me deixa o pênalti. Vai ser um bom acordo. Mas na hora a gente vai conversar. Se sai o pênalti, não sei, ele é o batedor hoje. A gente entra em um acordo na hora, que, de repente, ele não esteja bem e eu possa bater o pênalti. É isso aí com os esportes. Essa foi mais uma matéria que vocês acompanharam aqui. O Sabiano se apresentou. Agora resta saber se vai corresponder dentro de campo. As palavras foram bonitas, o show foi bonito. Espero agora que ele corresponde. Espero que faça muito gosto pelo São Paulo. Espero que ele vá bem na seleção. É isso aí. Um forte abraço.